A mãe da Gabriela gostava de andar de bicicleta, especialmente nos finais de semana. Num desses passeios, ela tentou atravessar esta rodovia que fica na periferia do município, mas acabou sendo atingida em cheio por um veículo. A família buscou a justiça para conseguir uma vaga no hospital de Santa Maria. Quer saber mais detalhes dessa matéria? Assista no programa Via Legal. Você pode ver essa e outras reportagens no nosso site e também no YouTube.